E aí, galera, first time climbing a rock. Primeira vez subindo a pedra aqui, alto pra cabelo, mais de 50 pés, muito mais alto, entendeu? Dá uma olhada, né? Scary! I went, it was scary. Vou confessar que eu tô com um pouquinho de medo, não aquele medinho primeira vez, entendeu? Aquele medo, mas logo, logo passa. E aí, Davi, você tá achando a rock. Very good. Keep going. Next to your rock, boy. There you go. All right, take your time, all right? They're pressing me. They're pressing me. Nossa, tão rápido! Nossa, tão rápido! Eu não gosto muito de rir, eu não gosto muito de rir. Não gosto muito. Não gosto de rir. Rir. Ficou assim? Ficou assim. . 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